Talvez ainda possa te encontrar Longe do tempo e dos sonhos Longe do luar Hoje venho de outra terra Da cidade nova Da beira do mar Nem sei mais Histórias, quase nada Nem sei mais Dos sonhos que pensei Não quero me lembrar De tantas noites que perdi Pelos caminhos de onde eu vim De longe eu vim Na viração No vento Nem percebi Nos teus olhos A solidão O tempo Mas eu sei Que ainda volta a glarear Pra te fazer mais feliz Só pra te alegrar É Não, nem sei mais Histórias, quase nada Nem sei mais Dos sonhos que pensei Não, nem sei mais Não quero me lembrar De tantas noites que perdi De tantas noites que perdi Nos teus olhos Nos teus olhos Só pra te alegrar Só pra te alegrar Só pra te alegrar De tantas noites que perdi